Um garoto de 7 anos vai detonar aqui, mostrar pra você que ele sabe cantar também. Então, vamos chamar o próximo da noite, ele que vem aí, Vitor Rafael! Um garoto de 7 anos vai detonar aqui, mostrar pra você que ele sabe cantar também. Um garoto de 7 anos vai detonar aqui, mostrar pra você que ele sabe cantar também. Um garoto de 7 anos vai detonar aqui, mostrar pra você que ele sabe cantar também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.